O que é ser companheiro? E nada pode o medo Onde sobra o coração Seguimos unidos Como os dedos também E nada pode o medo Onde sobra o coração Seguimos unidos Como os dedos também Deixa que o tempo passe Amigos da mão de passar Deixa que o tempo sobe Os melhores são de brincar Supõe a amizade Ampliado a humanidade E a fraternidade Vida em paz e liberdade E nada pode o medo Onde sobra o coração Seguimos unidos Como os dedos também E nada pode o medo Onde sobra o coração Seguimos unidos Onde sobra o coração Seguimos unidos Onde sobra o coração Seguimos unidos Onde sobra o coração Como os dedos também E nada pode o medo Onde sobra o coração Seguimos unidos Com os dedos também E nada pode o medo Onde sobra o coração Seguimos unidos Como os dedos também E nada pode o medo Onde sobra o coração Seguimos unidos Com os dedos também Com os dedos Com os dedos também Abertura